Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Fetch API, o novo jeito de fazer AJAX. Então, vamos lá. A gente sempre usou XML e HTTP Request para fazer AJAX. E, cara, para para pensar no nome desse troço. XML. Começa com XML. Já parou para pensar que isso não faz o menor sentido? Quem ainda usa XML? Você está o tempo todo buscando JSON, buscando fragmentos de HTML, usando um troço chamado XML HTTP Request. E a história disso é bem interessante, sabe? Aqui eu preciso dar o crédito para um cara que você vai ficar assombrado. Internet Explorer 5. Internet Explorer 5 foi o primeiro navegador em que eu fiz AJAX. AJAX. O Internet Explorer 5 tinha suporte a XML e HTTP Request. Então, a gente lá em 1998 fazia AJAX já trabalhando só com o Internet Explorer 5. Você conseguia buscar dados sem recarregar a página. Aquilo era maravilhoso. Era uma técnica incrível e tal. E para para pensar nisso, né? A gente está usando um negócio que tem esse mesmo nome e a mesma API até hoje. Estava na hora de alguém pensar em alguma coisa diferente. E o pessoal do HTML5 criou uma outra API, um outro jeito de fazer, que é a Fetch API. Então, vamos lá. Eu abri aqui uma página da documentação do Mozilla usando o Fetch. Aqui, que legal. Muito bem. E aí, vamos aqui criar... Ah, vamos ligar até assim que é mais fácil. Vou fazer só isso mesmo. Local host barra teste PHP. Date é só para formatar a data. Ah, tá. Preciso do formato. É isso aí. Mas eu estou com preguiça. Isso aqui deve retornar o tempo em micro segundos. Pronto. É o que eu preciso. O tempo em segundos. Muito bem. O próprio nome Ajax não faz mais o menor sentido, né? Opa, bag não. 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 Aqui no meio, a gente tem que colocar um botãozinho. Busca tempo. Aí, que legal. Minha ideia é quando o cara clicar nesse botão, a gente mostrar o tempo em milissegundos para ele. Só isso. Então, vamos lá. Vamos escrever JavaScript agora. Cara, eu vou botar esse script lá para baixo. Não é a prática recomendada, mas é porque eu vou ter menos coisa para explicar. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Então, na hora que eu clico, mudou para a guarda, muito bem. Em seguida, eu preciso saber se o navegador tem a Fetch API. Eu posso fazer assim, olha só, window.fetch ou self.fetch e isso vai retornar a Fetch API, que vai retornar uma funçãozinha. E se não tiver Fetch API, vai retornar null. Mas eu não vou fazer esse teste. Por quê? Bom, can I use Fetch API e não funciona no Internet Explorer nem no Opera Mini. No resto, todo mundo já funciona, inclusive versão mais antiga dos navegadores. Olha aí, está funcionando. Ou seja, não vou testar, não. E o cara do Internet Explorer 11, que me desculpe, mas o Ed já está na versão 18 aqui, né? 17, 18. E o cara ainda está usando a versão 11 do navegador, que tinha outro nome ainda. Deixa para lá, não vou. Muito bom. Usando a Fetch API aqui. Vamos lá, vamos um exemplo aqui. Olha só, Fetch e a URL. Olha que lindo. Fetch. Como é que eu chamei? Test.php, né? Isso aqui retorna uma promessa. Então, eu vou colocar aqui .then, quando a promessa for cumprida, executa a minha função. Ok? E o que ele passa para essa função? Ele passa um objeto response, que eu vou chamar de R, e eu vou fazer o window.r igual a R, para eu poder usar fora daqui, console.log.r. Então, vamos lá. Olha só que legal. Busca tempo. E já veio aqui um objeto response. Está vendo ali? O objeto response tem essas propriedades aqui. Olha só. O status é 200. Show. Então, a gente vai fazer assim. Se o status for 200, quer dizer, deu tudo certo. Se não, não foi possível buscar o tempo. Erro. status text. Acho que é assim que chama. Isso mesmo, status text. Desse jeito, ok? E aqui eu vou trocar, ao invés de buscar test.php, eu vou buscar test.2.php, que não existe. Então, veja só. Buscar tempo. Não foi possível buscar o tempo. Erro. 404. Not found. Legal. Então, estou tratando o erro. O HTTP aqui. Muito bom. Agora, se o status for 200, eu tenho aqui bari. Olha que legal. R.bari. É um readable stream que tem algumas propriedades. R.txt. Opa, é uma função que retorna uma promessa. R.txt. Mas, que eu preciso... Vamos ver como é que eu leio o texto. R.txt. Vamos ver se é assim, então. R.txt. R.txt.den Console.log.t Vamos ver se isso já me traz o texto. É isso aí. Trouxe o texto. Olha lá, que lindo. Então, ao invés de fazer isso aqui, a gente vai fazer assim. R.txt. 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 Tira esses negócios dali. E vou elitar lá o teste PHP para colocar no começo um SLEEP. Busca tempo Fica, aguarde um segundinho E mostra o tempo Posso chamar várias vezes Está lá E aí vamos revisar esse código aqui E dar uma olhada agora então A parte do FET Que é essa aqui que interessa para a gente Olha só FET na URL Retorna uma promessa Então esse código aqui é uma função Que vai rodar assíncrona E aí essa função vai ter Aqui um response Eu pego o retorno do response E testo, é 200? Se é 200 Então deu tudo certo na minha requisição HTTP Funcionou ao lado de lá Se não Eu trato o erro aqui Se for 200 eu pego esse response e mando ler o texto E isso aqui também é uma promessa Também vai rodar assíncrono Você vê que tem uma preocupação enorme Com performance aqui E fazer tudo poder rodar assíncrono Quando a promessa for resolvida O texto vai estar lá Legal? O que acontece se Meu servidor não estiver funcionando Meu servidor não estiver funcionando Olha lá Ok? Aí aqui deu um erro Erro mesmo, está vendo? E o meu código não tratou esse erro Então o ideal seria eu tratar esse erro De alguma maneira Eu vou pegar a promessa E vou colocar Numa variável Só para a gente poder inspecioná-la aqui Ah, claro Sem o servidor eu não posso Muito bom Então minha promessa se chama F E aí se eu der um pontinho aqui Olha só Você tem aqui As coisas que minha promessa sabe fazer E ela sabe fazer Cat Então vamos fazer assim Cat Uma função Que recebe o erro Console log do erro Para a gente ver o que tem nele Vamos parar o servidor web Deu um Type Error Failed to fetch Olha aí, que legal Então aqui a gente pode simplesmente Fazer assim Não foi possível buscar o tempo Erro Desse jeito Vai ser suficiente aqui Para o escopo do que a gente está fazendo Liga o servidor Recarrega Desliga o servidor Tenta buscar E olha lá Não foi possível buscar o tempo Type Error Failed to fetch Ok Está tratado O nosso erro aqui Cara Quando você lida com HTTP Você precisa tratar sempre Dois tipos de erro Um erro de conexão Não foi possível Não conseguir conectar no servidor É o que a gente tratou Por último aqui E um erro do servidor mesmo Quer dizer Ele tentou executar E deu erro lá Veio um erro 500 Ou veio um não encontrado 404 E a gente escreveu aqui 15 linhas de código Que tratam esses erros todos Que fazem esse trâmite todo Então está aí Fetch API Já pode usar hoje Não é um negócio que Ah, no futuro A gente vai usar Fetch API Não Já pode escrever seus códigos Hoje com o Fetch API Exceto se você tem que dar suporte Ao Internet Explorer Se você tem que dar suporte Ao Internet Explorer Pede demissão e arruma outro emprego Estou brincando Você sabe É piada Mas pede demissão e arruma outro emprego Está aí Funcionando para você Legal Eu podia mostrar outros recursos Da Fetch API Ela tem por exemplo Um recurso para capturar JSON Ela tem um recurso para capturar blobs Para você pegar por exemplo Uma imagem Coisa assim Você tem interesse em ver mais Sobre Fetch API Deixa um comentário aí Se a galera pedir Eu faço mais vídeos Falando sobre Fetch API Beleza? É isso aí Valeu Opa, tudo bom? No final do ano passado A gente trouxe Algumas pessoas Um pouquinho Livros que já leram Que são legais Que gostaram do livro Para montar uma biblioteca Aqui na Ficha E eu trouxe Uma porção de livros Duas caixas de livros lá de casa Para recomendar Que é esse livro aqui Olha só Esse livro é bem legal Ele se chama Mais rápido e melhor É do Charles Fugui É o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito